4 é par, Matheus ganhou, você escolhe, você começa? Então vamos lá, dando sequência, meu mano, Emmanuel do meu lado direito e meu mano, é Matheus agora nas batalhas? Não é GG? Matheus do meu lado esquerdo, Matheus na voz, DJ, é bate e volta também? Bate e volta, rapaz Essa é bate e volta? Baixa aqui, acho que a Jaque aumentou, tá dando o microfone Vou chamar num grito assim, ó Repara, hein? Mão pra cima, vai, geral, geral E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip, hip, hip Se tu ama essa cultura como odeia a ditadura, grita hip, hip, hip É, cê pode crer, não se confunda Eu tiro seu chinelo do seu pé e vou bater na sua bunda É, cê sabe bem, irmão Eu vou fazendo essa parada e dando a continuação Porque cê sabe bem, não desafino Além de MC, meu amigo aqui hoje é dançarino Então dança, gatinho, dança Cê sabe muito bem que hoje eu bato nessa criança Vai, Manoel, vamos embora, Manoel Eu vou falar pra você que você vai perder e vai morrer Aí, parceiro, cê sabe que você não é um bom rapaz Já apoiou primeiro e agora apanha mais Então cê sabe bem, eu sigo assim Porque hoje na rima, GG vai ter ganho do seu fim Mas cê sabe o que aconteceu com o policial, com a Trini Ele tá no calçal e tá comendo terra de cabelo Eu sigo no proceder E o que cê fez com ele, agora eu vou fazer com você Então cê sabe muito bem Eu vou fazendo assim essa parada e hoje cê vai pro além Eu sinto muito mais pra ser minha vez ainda de pro além Porque eu sou onde contente, onde presente, onde se ente Tá logo, Fim, com a Barulha Vão ser três áudios? Siga, um áudio só Tá na mão de vocês, vocês ouviram, vocês decidem pela ordem de rima Barulho para Matheus E Barulho para Matheus Pesadão moradão Campeão, fecha por nós É isso minha família